Pessoal, iniciamos então a questão de número 81, ela que foi objeto de pergunta no exame de ordem no ano de 2013, na terceira prova, prova no final do ano do exame de ordem, no ano de 2013, já no exame unificado na FGV. Pessoal, vamos então à análise dessa questão e aí então a partir do enunciado chegaremos à alternativa correta. Vamos lá. Diz o enunciado, um advogado é procurado por um grupo de familiares que narraram a ocorrência de tortura e tratamento degradante num presídio estadual. Após constatar a denúncia em loco, o advogado levou a situação ao conhecimento das autoridades administrativas competentes, que, entretanto, não deram atenção devida ao caso. Em razão disso, o advogado admitiu recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A respeito do caso narrado, assinale a alternativa correta. Pessoal, antes de mais nada, é imprescindível nós termos a seguinte informação. A Comissão Interamericana, ela não é um órgão jurisdicional. O que significa dizer isso? A Comissão Interamericana, ela não prolata a sentença, ela não julga determinadas questões. O que a Comissão Interamericana faz é apenas fazer análise do caso, fazer investigações em loco, sendo necessários, fazer relatórios e enviar à OEA, Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, ou ainda, em determinadas situações, tentar, pela via conciliatória, resolver aquela lide, aquele problema entre as partes, de uma maneira consensual. Como, por exemplo, foi no caso Maria da Penha versus Brasil. Nessa situação, recorrer à Comissão Interamericana, a palavra recorrer aqui, utilizada no enunciado, ela não tem o sentido específico da palavra de propor uma ação na Comissão Interamericana. Tudo bem? Porque a Comissão Interamericana, ela não julga, ela aprecia e tece deliberações relatórias. Tudo bem? Então, a partir dessa informação preliminar, nós vamos analisar as alternativas. Alternativa A. A Comissão apenas receberá a denúncia se ficar comprovado prévio esgotamento dos recursos internos. Então, a denúncia efetuada, primeiramente, ela passa para a análise da Comissão. A Comissão faz um juízo de admissibilidade. A Comissão emite relatórios para a organização dos Estados Americanos. A Comissão faz recomendações. Ou ainda, a Comissão pode fazer a conciliação. A conciliação. Bom, a partir disso, pessoal, é imprescindível, existe uma regra no Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é o chamado princípio do prévio esgotamento dos recursos internos. Ou seja, eu só posso provocar o sistema interamericano de direitos humanos se tiverem sido esgotados todas as vias jurisdicionais internas. Então, se o processo ele nasce no juízo de primeira instância, se eu tenho recurso para o Tribunal de Justiça, recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Só depois esgotado todas as vias recursais e transitar em julgado esse processo no Brasil, que poderia então ser intentado uma ação na da Corte Interamericana. Ou a análise de um caso para a Comissão Interamericana. Essa regra existe, pessoal, para que não haja o suprimento de instâncias entre a jurisdição internacional e a jurisdição nacional. Só que tem um detalhe. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 46, ela criou exceções a essa regra. E essas exceções, pessoal, são três. Ou seja, não precisará a observância do prévio exormento de recurso internos em três hipóteses. A primeira delas, quando houver a demora injustificada para análise do mérito. Por exemplo, o caso Gomes Lund versus Brasil, violação de direitos humanos que envolveu o Estado brasileiro na batalha, na guerrilha do Uruguai, demorou quase 30 anos para ser julgado no Brasil. Então, nesse caso, a Corte Interamericana disse, olha Brasil, foram mais de 30 anos, houve uma demora injustificada para você julgar. Ou seja, se você não julgou em 30 anos, não vai ser agora que irá julgar. Então, a primeira exceção a essa regra, demora injustificada. A segunda exceção a essa regra, a não disponibilização de recursos efetivos na jurisdição interna. Ou seja, a legislação do país não dispõe de recursos efetivos para o cidadão se garantir e procurar o judiciário. E a terceira situação é a ausência de devido processo legal. Nessas três hipóteses, ausência de devido processo legal, demora injustificada e ausência de recursos efetivos na legislação interna, é possível, então, a relativização do dogma, da regra do pré-visoramento de recursos internos. Tudo bem? Então, essa alternativa A está incorreta, justamente porque a palavra apenas não está em consonância com o artigo 46.2 A, B e C da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, a alternativa está incorreta. B, a competência para análise desse caso não é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e sim da Corte Interamericana. Pessoal, primeiro, no sistema interamericano, a denúncia é encaminhada à Comissão Interamericana, que fará o juízo de admissibilidade e ainda tentará propor a conciliação entre os envolvidos. Portanto, a denúncia é encaminhada à Comissão Interamericana e não dando êxito na Comissão Interamericana, esse processo, essa denúncia será encaminhada à Corte Interamericana. Portanto, essa alternativa está incorreta. C, a comissão é competente para receber a denúncia, mas apenas por meio de petições individualizadas, a fim de proferir decisões mediante devido processo legal. Pessoal, a alternativa C está incorreta por dois motivos. Primeiro porque a Comissão Interamericana não julga, portanto, ela não faz a análise, a aferição de mérito no julgamento, ela não prolata a sentença. E segundo porque é perfeitamente possível que órgãos colegiados, como, por exemplo, associações, sindicatos, ONGs, organizações não governamentais, possam levar denúncias à Comissão Interamericana. Portanto, é perfeitamente possível que determinadas instituições coletivas, associações, ONGs, possam procurar a Comissão Interamericana e não apenas petições individualizadas. Tudo bem? Portanto, essa alternativa também está incorreta. Restando apenas, pessoal, a alternativa D, a letra D, que diz o seguinte. Por se tratar de caso grave e urgente, a Comissão pode receber a denúncia e expedir medida cautelar para obrigar o Estado a fazer cessar a violação ocorrente no presídio. Pessoal, uma outra atribuição da Comissão Interamericana é a expedição de medida cautelar. Ou seja, a Comissão Interamericana pode proferir decisões cautelares justamente porque essa decisão cautelar tem uma finalidade de proteção para que sejam salvaguardados direitos em situações futuras para que sejam analisadas na Corte Interamericana. Tanto a Comissão quanto a Corte podem expedir medidas cautelares. Tudo bem? Então, essa alternativa D está correta. Portanto, a letra D é a alternativa correta. Portanto, pessoal, letra D.